Então, fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui para o Confronto de Team Liquid vs Gambit Esports, válido pela partida de abertura do grupo D da DreamHack Masters Marseille aqui, né? Meu nome é Gil, não tem nenhum comentarista porque eu serei seu comentarista, analista, faxineiro e tudo mais que precisar, inclusive seu narrador. Bom, a gente vai vendo ali o Liquid que vem com um taco, twists, elige, o nível que já vai dando combate pelo fundo e o NaFly que não comprou nada no pistol, interessantíssima essa escolha do NaF, né? Interessantíssimo, barra meio tosco, mas enfim, segue o baile. Enquanto o Gambit vem ali com o Muk, que é o suporte da equipe, o Hobbit e o Seasest também, que é um suporte de TR, o Docia e o Adren. Então vamos vendo ali como é fazendo a postura. O Gambit vai postando uma passagem aqui para o Bombsite da A, e por aqui tem exatamente o Taco e o Nitro, fazendo a defesa desse Bombsite. Vamos vendo essa... segurado, o Docia vai marcando ali um possível avanço, tá? Que vai acontecendo, ele não encontra o disparo ainda assim, eu preciso colocar o raio-x agora num momentinho, tem que tirar o narrador e controlar o raio-x, pelo amor de Deus. Agora sim vai vindo essa sequência, o Taco vai dando uma cara por ali, já acerta o primeiro abaixo, para cima do Seasest, enquanto jogadores de lados não conseguem levar, mas segurou muito tempo. Ficou vivo durante muito tempo, ajuda o Nitro dentro do Bombsite, o Elis já tinha chegando por ali, levando do Ocia, ali atrás do Bombsite, tem o Nitro, leva o Twist, a realidade, o Nitro só finaliza o Bombsite, e o Twist ainda leva o Hobbit e a situação é de 1 a 0 para a equipe do Team Liquid vencendo o Round Pistol, tendo essa tranquilidade por ali, a galera tá falando que o... o Naft tinha feito algumas flashes por ali, então peço desculpas por isso, não ter visto, né, essa compra do Naft, realmente interessante ali, e segue o baile, seguimos o baile. Bom, agora eu já ativei o raio-x, então vamos que vamos. Bom, ali a equipe do game te força tudo, o Docia tem uma flash, o Adrien tem uma smoke, e o Taco já é pressionado pela região do fundo, o Taco que normalmente jogava no Bombsite da B pelo SK, agora vai sendo pressionado aqui na região do fundo, deixou o Molotov por ali, o Mon não tem interesse de passar por essa Molotov, então ainda assim, a equipe do game te domina o espaço, e o Nitro vai fazendo uma flash pro Taco dar um pick no fundo, essa flash é excelente, já expota o Docia na esquerda, mas agora já sabe que não adianta dar combate, porque poderia ter um jogador por perto, jogando de maneira muito inteligente a equipe do Team Liquid, né, e agora a equipe do game vai se dirigindo pro Bombsite da B, com a nossa tranquilidade, o pessoal tá perguntando onde tá o Steel, o Steel foi colocado no banco pra entrada do Taco, então o Steel vai mudar de time logo mais, saberemos em breve pra onde ele vai, particularmente ainda não sei, não posso nem dar um spoiler aqui, vamos lá, o Nitro ali pelo fundo, o Docia vai sendo encontrado, encaixa um disparo ainda, mas não é o suficiente, o Lead leva o Molotov ali também, ali pela região da frente tem o Nafto, o Lead leva o Seed dentro da queda, leva também o Hobbit, e agora a situação é toda pra cima do Adrien, recuperou o MP9, arma perfeita, pra você jogar fora e continuar de igual na mão, vamos lá, nessa distância o Nafto consegue segurar e faz o segundo ponto aqui pro Team Liquid, jogando de maneira tranquila, né, então nessa tranquilidade, eu sou teu fã, é eu que sou seu fã, Fábio, um beijo no coração, irmão, vamos junto, bom, 2x0 aqui pro Team Liquid, o Adrien tem uma flashzinha ali, eu gosto desse tipo de compra, critico bastante os jogadores que normalmente compram pistolas em vez de comprar realmente uma flash pra ajudar a sua equipe a fazer um estouro, e vamos ver pra onde o Adrien vai usar essa flash, recebe uma galinha ali, essa galinha é muito ruim, tirou apenas 51 de vida, 51 que lembra aí também o Mundial do Palmeiras, segue o bairro, o Swizz já vem fazendo por aqui, leva dois jogadores, mas perde essa fama, mas o Lead chega por ali, também levando três jogadores, fazendo muito dinheiro com a MP9, então bastante ruculeira, vai narrar o Game 10K? Não, o Game 10K é por parte do XRM, eu estou aqui basicamente ajudando a galera a transmitir, eu estou em horário de trabalho ainda, dei uma segurada por aqui só pra ajudar essa transmissão, Adrien, Hackmasters, Marcel, o Palmeiras não tem Mundial, exatamente por isso, pessoal, foi só uma zoeira, tem a esportiva, vamos lá, Taquinho estrifando aqui no fundão, 2x0 chegando ali pelo meio, é o primeiro armado da partida, e o engraçado, o armado que o Taco tem umpe, o Eligio Nitro na fight tem famas, só tem um M4 no round, o Nitro já é encontrado, o Doça já acelera um passo por ali, já sabe o que estava acontecendo, que são dois jogadores pelo fundo, entendeu o setup, o Nitro deixa ali uma Molotov, mas o Doça passa por cima dela, levando esse jogador, vai dominando o Bomb Site, pode não esperar o Taco por ali também, o Taco pode surpreender bastante, ele vem fazendo o walk, a longa distância a umpe não é a melhor arma, mas essa H é perfeita pra cima do Doça, não consegue abater ainda, mas lesiona bastante também o Muk, e agora na situação de 2x3, porque o Naft acaba de trazer o Doça de volta, mas assim tem um M4 muito ralfado, já encontra ele por ali, e consegue colocar o Naft pra baixo, agora na situação de 1x3 pro Eligio, ele pode ter informação que pelo menos um jogador está bastante ralfado, vamos ver se ele tem a segurança de jogar, ele tem Molotov, tem uma H, essa Molotov e a H podem ser muito fortes pra tirar o Hobbit de posição, vamos ver, e vai ser no mesmo pixel, vai deixar a H também pra cima do Hobbit, mas o Hobbit se movimenta de maneira excelente, e aí perde apenas 11 de HP, Eligio pode recuperar uma arma, mas recupera essa H-47, e realmente faz o upgrade, pra guardar esse armamento, vai correr porque tem um defuse também pra trabalhar, vai ter dinheiro pra comprar no próximo round, e o primeiro armado fica pra equipe Kazak, do Gambit, então, momento favorável, o Gambit faz seu primeiro pontinho, na partida, vamos junto, bom, 3x1, a equipe do Liquid agora tem uma situação que tem condições de comprar, o único que não tinha muito dinheiro, ele era do Twist, mas ele recebe um drop dos seus parceiros, e compra tudo que tem direito, colete, bombas, só não consegue comprar o defuse, mas ainda assim, são 3 defuse na equipe, taco, Eligio, e na Fly, enquanto a equipe do Gambit, ali, vem completamente armada, sem a WP no Mu, também é uma compra interessante, da equipe do Gambit, jogando de maneira mais rápida, dessa vez não tem Molotov na queda, sabe, que os jogadores estão bastante forçados, que podem não ter essa Molotov, então vai dando essa tranquilizada ali, bom, a Adrien deixando uma gaia ali pela região do Olof, o Mu já ajuda, né, também deixando ali uma Smoke, o Naf, olha, essa gaia do Naf pode ser muito boa, para tirar alguma vida, e o Taco aí já é, enquanto é pressionado no fundo pelo Seasid, o Seasid já dá pista por ali, a gaia do Naf não é tão boa, atira apenas 85, 85 não, 15, deixa o Adrien com 85, dá essa tranquilizada, bom, Hobbit, deixando a Smoke ali pela direita do Kedda, vai deixar o Molotov na esquerda, dá uma flashzinha ali, para dar um clear, domínio do Kedda, é do Hobbit nesse momento, ele sabe disso, esses disparos é sempre para beitar os disparos, obviamente todo jogador sabe disso, recebe uma flash por ali, o Twist estava muito bem posicionado, já leva o Hobbit, o posicionamento dele era muito favorável, recebe o Molotov do Doce, e recebe o HS também ali, varado, para ser pressionado pelo Molotov, essa Molotov era excelente, o Adrien consegue pegar ali de cego, Nath dentro do Bomb, consegue levar o Adrien, mas o Doce já troca ele, uma situação de 2x3, agora pega o Bitly, que errou o disparo, que era teoricamente fácil para o Nitro, ele recebe o Molotov na cara, vai recuando aos poucos, o Taco Marotov nas costas, e apanando o Plante, errou no Plante, mas consegue levar o Mu, ainda assim deixa uma situação favorável para o Nitro, o Nitro pode trabalhar de maneira inteligente, agora troca de arma, o Doce já pega a informação de gelital, o Doce vai se posicionando, o Nitro já ouviu ele, mas o Doce encaixa o HS, três abates para o Doce, e o segundo ponto do Gambit, agora sim não tem uma situação muito favorável, a equipe do Team Liquid para comprar, então vamos na situação, ele trocau errando um disparo muito fácil, poderia ter ajudado bastante o Taco ali a trabalhar, mas de qualquer forma, o Gambit se favorece, bom, comprei de uma 2x3, P250 na realidade, uma CZ, uma Smoke no Elite, uma Flash no Taco, quem sabe eles podem criar uma jogada, com esse tipo de armamento, não tem muito o que fazer, o Doce vai deixando ali, uma guerra na escada, uma coisa interessante, o Elite no momento que ele faz esse Smoke, ele pode passar a impressão, de que eles estão forçados, então a postura do Gambit vai mudar bastante, até eles encontrar o primeiro contato, ali pela região da queda tem o Hobbit, criando espaço, já pega de lado ali o Twishes, na região da pedra, agora o Adrien, pode ser o Echo acelerado para cima do Elite, é muito ralfado ainda, mas não é abatido, o que é mais interessante para a equipe do Gambit nesse momento, agora entendem, que o Bomb Site da Base está clear, poderia ser uma aposta lá no Bomb Site da, e dar essa tranquilizada, para a equipe do Gambit Sports, vão guardar os armamentos ali, e obviamente, guardar a USP não é interessante, então para a galera entender, eles guardam, na teoria, o ideal é que eles querem tirar uma arma, saindo do round, então a galera vai entender, o que é o narrador, é o Gil, sou o Gil, um prazer, sou professor na Games Academy, sou narrador, analista, comentarista, coach, faxineiro, o que você precisar, e que seja relacionado ao CS, bom, o C4 vai ticando para explodir, o Hobbit vai tentando fazer a passagem, enquanto o Taco dentro do Bomb Site, esse Teco que ele toma, tira um pouquinho da confiança, porque ele acha que o Taco está beitando em alguém, dentro do Bomb Site, é exatamente o que está acontecendo, o Nitro vai tentando encaixar os espados por ali, o Hobbit vai fazendo a passagem, vai pegar o Nitro de lado, é abatido pelo Laf, mas já fez bastante dinheiro, pagou sua Mac 10, com tranquilidade, 3x3, agora volta o armário da equipe do Team Liquid, não vai ter muitos recursos, aquela flecha que o Taco guardou, é interessante para ele completar, o seu setup de granadas, então vai dando de maneira, absurda aí para, para segurar, beleza pura, beleza pura, bom, o Laf vai vir no JWP para a região do Olof, tem um monotope de Adrien muito bem posicionado, porque o Laf exatamente ia fazer essa pesca, avançar, o Taco já dá a cara ali pelo fundo, já viu que não tem ninguém ali no meião, então ele já recua, e seguindo um pouco mais a sua economia, o Naf é impressionado, erra um tiro de AWP, mas o Elige consegue trazer de volta, erra não, acertou ali um varado, para cima do Adrien, e o Elige consegue, já colocar essa kill para cima dele, recebe uma smoke ali, no quadrado, vai devolver uma smoke também, para adiantar, essa smoke pode ser bastante interessante, já dá uma flecha ali, para ele mesmo ganhar o espaço, fez muito barulho, os jogadores podem não entender, essa passagem, mas o Hobbit estava muito ligeiro, dentro do bomb site, o Naf já puxa essa zinha, vai tentar brilhar, nesse sistema, esteve para aqui, esteve para ali, vai tentando achar uma brecha, dos jogadores, mas o Nitro chega por ali, agora se encontrou o jogador no loft, puxa a AWP, pelo amor de Deus, mas o Nitro já chega levando três jogadores, e o Taco finaliza o Hobbit, o Nitro brilhou, enquanto o Speck, estava na tela do Naf, ali tentando achar alguém, situação bastante complicada, tem um cachorro no fundo latindo, pelo amor de Deus, não é possível isso, bom, 4x3, o Liquid vence, o round, o segundo armário da partida, o segundo armário decente realmente, vamos ver isso acontecer, o TG deixa uma galha ali, pela região da queda, o Moo vai mirando o meião, enquanto o Taco joga de maneira, bastante agressiva, ali pela região do fundo, para dar os piques, o Moo vai tentando ali, chegar pelo fundo, no desculpe aberto, vai dar o combate no Taco em qualquer momento, não é interessante para ele, desculpe aberto, porque a vantagem é do Taco, mas o Taco está ali pela região da verde, vai dar o combate no Cis, esse barulho, o Taco já leva o Doce, vai ser pego de lado, não, consegue voltar e levar o Cis também, agora o Hobbit troca, mas é uma troca muito desvantajosa, para que bê do game, tinha uma situação de 4x3 para eles, eles tem o domínio do fundo, mas é só o que tem, não tem o domínio total ali da rampa, já são dois jogadores aqui no Bombsite, dentro da queda tem um Elish, lá no Bombsite também tem um NAF, enquanto o Nito está cravado, o GWP aqui no fundo, o Hobbit, na realidade são três Smokes por ali, e agora a gente vai vendo ali, o Twitch tem sete abates nesse momento, pode aumentar a sua lista, o Taco jogou muito bem, segurou muito tempo, para a equipe do Ligid, tirou o Cis e o Dossia, o Dossia que estava abrindo ali, os espaços, para a galera que está falando do Taco, aí cara, parem de falar mal, parem de falar bem, assiste o jogo, comenta aí o que vocês estão achando do jogo, ficar criticando o jogador, não vai acrescentar em nada na vida de vocês, segue o Miley, o Nitrão ali cravado pela região do fundo, ainda a pressão vai se aproximar dele, o Hobbit já passou na milha, mas agora entendeu, ia deixar a smoke, acabou errando, então já sabe, tem que colocar a arma na mão, errou mais um disparo, não sabe se o jogador passou, agora sim leva o Hobbit, o Mutrai de volta, mas a situação é muito favorável, para a equipe do Ligid, tem o Molotov no fundo do bom, mas não é suficiente, para tirar o Twitch de posição, porque o Molotov, para tirar o jogador de quebrado, o Eligi levou o Adrien, agora tudo nas mãos do Bull, ele tem 10 segundos, não vai ter interesse de jogar esse ponto, e o ponto é da equipe do Team Liquid, 5 a 3, realmente situação muito favorável, para a equipe do Team Liquid, jogou demais ali, Taquinho segurou a Broca, depois o Nitro acerta, o disparo para cima do Hobbit, e o Molotov apesar de trazer de volta, não tem toda essa situação, para dar a virada do Didi Raul, 5 a 3, a equipe do Gaming não tem dinheiro, o Molotov ali, sobreviveu ao tempo, então não ganha aquele bônus, na derrota, para essa utilizada, por onde é do Rico, o Rico se não me engano, está jogando na Rogue GG, time da Pro League, dos Estados Unidos, divisão norte-americana, e você vai narrar o jogo da SCA também? Não, quem narra é o XRM, vamos que vamos, 1 minuto 30 de round, se aproximando agora, o Molotov está tentando brilhar, com essa AWP, e o Taco, com movimentação perfeita, para tirar essa AWP do round, mas tinha o Seasard por ali também, já para recuperar essa AWP, mas o Taco já dá pista, pega a vontade, já entendeu, que o AWP já foi de ralo, então, sabe que os outros jogadores, podem estar possivelmente, sem colete, obviamente, pode pensar também, em ser um forçado, mas ouvindo aí, de pouco em pouco, os disparos já se dão aumentando, olha na Fly, tentando adiantar a região do Olop, vai pegar o AD, foi de CZ mesmo, para dominar, e o Elite chegou junto dele, hobbit está enorme, o Taco faz o bate para cima, ele agora, tudo nas mãos do Cid, do 12, é o 12, está lá pelo meio, ainda marcando o possível avanço, enquanto o Cid vai tentando jogar um X1 de AWP, vai tentando acertar o disparo, errou e tomou na perna ali, então, já vai dando pista, realmente, devolve flash ali, o Elite e o Naf, não vão deixando, ou seja, de ter o controle da região do Olop, isso pode ser pego de lado na queda, errou o disparo, o Cid, pelo amor de Deus, passa para quem sabe, meu amigo, agora sim, sou doce, nem recupero o C4, vai se matar, e o Twitch, é o responsável, por tirar ele do round, fazer o seu terceiro abate no ponto, e fazer o seu décimo na partida, então, é uma situação bastante, confortável, para a equipe do Team Liquid nesse momento, 6x3, eles tem o momento ali, de jogar mais um forçadinho, da equipe do game, o Timon não tem dinheiro, porque não ganhou aquele lost bônus, são 3xk, e uma Mac 10 no Docia, e para a galera que está questionando, essa decisão é muito simples, o Docia pode ser o suporte da equipe, nesse momento, sacrifica então o seu armamento, para armar os seus parceiros, enquanto o Nitro levou o Hobbit, ele e o Taco, vão alterando as funções no meião, agindo bastante, o Movo vai preparando sua flashbang, ali para o meio, mas o Nitro já está cravado no fundo, então o Taco vai dar uma tranquilidade, para ele, que não vai ser pressionado, pela região da escada verde, para que ele trabalhe, de maneira bem agressiva, e um minutinho, eu resolvo o problema do cachorro, um minutinho mesmo, vamos lá, Taco por aqui, dando um streifzinho, o Nitro vai encontrar mais um no fundo, acabou levando os disparos, saiu muito punido, o Taco vai deixar a magaia, para tentar punir o Cisd ali, pelo meião, mas o Cisd já deu pista, só veio, deu o clear, e já era, o Docia, ao contrário do Cisd, domina o espaço, e vai deixando uma montada no fundo, incomoda bastante ali, o controle do espaço do Nitro, que já deu pista, e está lá, pela região do Bomb Site mesmo, já deu pista mesmo, já esqueceu desse ponto, já não quer mais jogar, tem muito interesse, aqui vamos, 30 segundos de round, a equipe do Game, vai se posicionando, para o Bomb Site também, chove em Smokes, e vai ser na medida do NaFly, mas é o Elite, que abate o primeiro, o Twist, já bate o segundo, o NaF errou o disparo, não conseguiu abater o jogador, mas consegue caixar ali, pelo menos um dano, para cima do Cisd, e o Twist de novo, com 3 abastes, faz ali o sétimo ponto, da equipe do Team Liquid, situação, segura, para a equipe do Team Liquid, consegue uma vantagem razoável, lembro que acabou o mapa, muito, é, neutro, ele não tem uma vantagem muito CT, não tem uma, uma câmera de terra, a câmera nem não pega nada, realmente, mas o Observer é lá da gringa, eu não estou nem com a mão no teclado, cara, se fosse eu, tenho certeza que estaria pior, mas olha, o Taco já encaixa, com a HS para cima do muro, jogando de maneira bastante agressiva, como a gente tinha falado, e aí também passou com o Cisd, né, quer passar em duas, o Molotov sai vivo ainda, o Taco só teve o trabalho de finalizar, agora é batido pelo Docia, por ali, pela região da escada, recupera a CM4, recupera uma Smoke também, na realidade, ninguém encontrou a M4 do Taco, agora sim, o Docia encontra a CM4, mas de novo, né, uma situação de 4x3, o Taco dá esse espaço, olha, o Elige recuperou a MAC10, arma perfeita para esse tipo de round, ele está de CT, e já leva o primeiro jogador, não ouviu o jogador chegando por trás, derrubou o C4, e agora ele pode ser pego, fora de posição pelo Adrien, né, o Novinha, eu quero te ver contente, diz o Elige, e segura bastante bem ali, os tiros pelas costas, que vinham no Adrien, o Nocefai tentando encontrar o Nofly, mas de CZ, ele consegue segurar a bronca, e o oitavo ponto do Team Liquid acontece, agora eu volto armado, no Seasons, Docia, Adrien e Hobbit, ali, extremamente armados, para dar essa segurada, 8x3, bom, agora eu volto para o armado da equipe do Gambit, tem bastante recursos para trabalhar, todos os jogadores tem muitos recursos, do Liquid também, então armado completo para as duas equipes, situação bastante favorável, o Moon já disputa o controle do Olof, mas quem crava por ali, o Elige, pegou a AWP do Naf, para dominar espaço, vai receber uma flash, o Adrien passa por ele, a qualquer momento ele pode trocar de arma com o Naf, mas o Naf dominou a região da escada, então não tem muito interesse, de trocar esse elemento, olha essa H.E perfeita, do Adrien, para cima ali, exatamente do Naf, agora o Naf vai da pista, enquanto o Doce levava o Nito, lá no Bombsite da, na região da escada verde, agora sim, fazem a troca de armamento, seja pela vida mesmo, pela necessidade, vai rolando as coisas por ali, o Adrien já dominou a região, da caixa do Mobi, olha só, o Elige vai ser no contrário, o Mobi vai tentar achar os disparos, tem uma smoke para dentro do Mobi, mas o Naf é quem leva o O, deixa uma flash meio torta por ali, o Doce elevou o Twists, mais uma smoke ali, para parar essa molotov, o Naf não se movimenta, o Elige é encontrado no meio da smoke pelo Hobbit, uma situação bastante desconfortável para o Naf, vai tomando os varados por ali, vai tentar criar espaço na smoke, mas o Cid, encaixa o HS para cima dele, e agora o Taco é melhor correr por sua vida, recuperou a WP ali, do Nitro no meião, e obviamente esse 1x4 é muito complicado, para se vencer, jogou demais, a equipe do Gamit, nessa abertura de bombe, jogando muito bem, as flashes encaixando, as smokes muito bem colocadas, para segurar esse avanço, o quarto ponto do Gamit vai acontecendo, mas interessante, o que mudou muito o round, foi o Doce ter pego aquele abate no Nitro ali no meião, porque o Taco não conseguiu rodar, então a pressão no bombsite também, foi exatamente para 3 jogadores, tirou uma informação do meio, fazendo com que o Taco tivesse que jogar de medo, um pouco mais agressivo, buscando essa informação, e acaba complicando ali o backup, da equipe norte-americana, o quarto ponto dos Cazacs, consegue ele despontuar, e ao mesmo tempo, não consegue quebrar a economia do Team Liquid, porque encaixaram muito salão de sequência, então vão ter mais um armado na sequência, do X-Drop ali a WP, para o Nitro, vamos ver se a sequência funciona bem, vamos que vamos, bom, Gamit de novo, voltando a essa postura de muita agressão pelo Olof, pela região da plataforma, ali o platô, o galera que está em Europa ali, está norte-americano, vamos que vamos, um cravado ali pela região do Olof ainda, o Doce lá no meião, mirando esse possível pique do Nitro, mas o Nitro está lá na região da porta, o Taco está jogando no fundo, dessa vez não está sendo tão agressivo, a gente vai acompanhando ali o Doce, o Olof, o Adrien vai deixando ali, o Molotov na região da escada, o Molotov no Nath é pontual, para não deixar o Adrien dominar a região da caixa, mas ele ainda assim domina a região do quadrado, já leva o Duís, não imagina que o Elige seja por cima da árvore, e o Nath consegue levar o Adrien, o Elige já se reposiciona para dar esse combate, enquanto o primeiro jogador leva ele, mas não consegue recuar com vida, o Doce é a troca, o Nath está muito perdido dentro da região do galinheiro, porque não tem muito o que trabalhar, o Hobbit agora tem que trabalhar de maneira mais agressiva, vai esperando o erro do Nath, o Nath sai com vida, vai ser pego de lado, está em arnia também, pelo amor de Deus, pelas costas chega o Taquinho, levou o primeiro jogador, vai se trifando, esperando que o jogador venha vingar ele, o Hobbit também está esperando passar na mina do Nitro, mas o Nitro estava mirando a passagem da pedra, esperou a movimentação do Hobbit, e agora o Taco vai se juntar a ele, jogar o 2x1 da maneira mais inteligente possível, e o Doce realmente vai ficar preocupado com as costas, a equipe do Liquid agora joga de maneira bastante compacta e inteligente, olha esse plant aberto do Doce, pode complicar bastante, coisa para ele, está esperando os dois jogadores pelas costas, pode ser uma situação bastante desconfortável, ele arriscou bastante, o negócio dos dois jogadores vindo pela pedra faz bastante barulho, tem uma molotov no taco, mas eles vão abrindo na mira mesmo, vão trocando de larco do Doce, aí encaixa o HS e o Nitro, vai recuperar a WP, e o nono ponto da equipe do Team Liquid acontece, só falta quem deve usar o C4 né, pelo amor de Deus, realmente dá essa segurada, o pessoal perguntando, quem ganhou entre a SK e Nip, o Nip, 16x12 se eu não me engano, 16x13, foi uma partida bastante, como posso dizer assim, bastante pegada né, o Nip começou muito bem, abriu um 6x1 de TR na Train, e o SK voltou bem para a partida, fechou em 8x7 a primeira metade virando, mas tomar 6 pontos na Train, contra uma equipe como o Nip, que tem uma WP excelente, que é o Drake, o Forrest também fazendo uma segunda WP, bastante complicado, então vai dando essa segurança, vamos, o Taco, o NaFly e o Nitro, tem 9 abates cada um, ele de Twishes tem, 11 e 13 respectivamente, enquanto ele pela equipe do Gamish, são 3 abates no Mou, 3 abates no Seasage, 6 abates no Adren, só dar um tapo para confirmar ali, a certeza, 7 no Hobbit, e 9 no Doce, o Doce está sendo realmente, um 8 frag de qualidade, não é a função dele, pelo menos não deveria ser né, é o Hobbit e o Adren, que normalmente faziam essas aberturas, a não ser que, o Doce tenha até mudado né, eu não duvido nada, as equipes em T-1, tem que se atualizar, 9 a 4 in liquid, 1 minuto e 20 de round, Taco vai deixando, um Double He com o Nitro ali, mas o Seasage estava atrás do Pilar, então essa He não é efetiva, o suficiente, para cima do Seasage, esse Double He, vamos lá, Taquinho aqui pelo meio, vai esperando, pode encontrar, o Seasage encaixou, o He saiu com pouca vida, mas saiu vivo, que era o mais importante, agora ele na pista, já corre por sua vida, o Nitro deu um cover para ele, então a vantagem é do Team Liquid, apesar do Taco está com 5 de HP, ele troca de arma, com o Nitro, e agora eu não entendi, é, repensaram um pouquinho, agora sim, o Taco vai de WP, tem pouca vida, vai dando o Cri na queda, no Twitch, mas é pego de granada na mão, o Adrien muito inteligente, foi na movimentação, no áudio, e agora saiu eles por ali, é batido também, então o Adrien consegue vender, um fake absurdo nesse momento, ele complica bastante, a defesa da equipe do Team Liquid, porque o jogador da B, não sabe se roda, o Taco não sabe se mira em cima, se mira embaixo, se vai passar ou não, é uma situação bastante complicada, agora o Nitro vai ficar vendido, lá no fundo, essa Molotov vai ser muito pontuado, são 18 segundos no contador, se aproximando de 15, jogadores podem desmocar essa posição, vai ter que ser em cima da Molotov, vão esperando, se o Nitro de repente derrubar o C4, faz bastante continuidade para ele, ele derruba o C4, é uma situação bastante complicada, se o Taco adiantar essa linha, derrubar o C4 de novo, não consegue, mas ainda assim, é batido pelo Mol, uma situação bastante desconfortável para o Naf, mas ainda assim, o Nitro conseguiu segurar bastante bem, o Naf vai encarando, já viu o jogador, tenta encaixar o spray, e não consegue, o Nitro precisava, de todas as maneiras, levar o C4, para o buraco, e segurar pelo menos mais um jogador, não conseguiu, e o Gambit faz o quinto ponto, e vai criando um Ralf razoável, em ambas as equipes, o pessoal que está falando sobre o 720p, 30 fps, cara, eu peço desculpas, mas o meu computador e a minha internet, se eu colocar 60 de fps, vai travar e vai ficar pior, eu não tenho uma estrutura muito boa para narrar, eu estou aqui basicamente ajudando, só o Bidão, que queria narrar essa estreia do Taco, como se teve que descansar, tenho outro compromisso a noite, então, estou basicamente quebrando um galho, motivo pelo qual eu comecei a narrar, então, peço desculpas para você, pela falta de qualidade, mas eu não tenho, uma estrutura muito forte, também é um investimento muito caro, para mim nesse momento, aumentar aqui, toda a minha estrutura, mas, quem sabe, dentro de uns meses, vamos que vamos, o Mo vai carvando ali, pela região do fundo, na passagem com ele, ali tem o Seasage, deixar uma flecha, o Hobbit, dominando a queda, de maneira sempre excelente, sozinho, é um, é realmente uma, um domínio bem interessante, vamos, o Nitro deixando uma flecha, mantendo o domínio do Olof, recebe, uma Molotov por ali, pela direita, esperando um jogador avançado, o Hobbit deixa alguns espalos ali, para mostrar, que de repente, pode estar pelo Olof, fazendo a segurada, está perguntando quem é o narrador, é o Gil, Gilzera, professor da Games Academy, olha o Taco ali, de CZ pelo fundo, vai recebendo ali, as granadas, e também, faz bastante barulho, agora ele manota na Smoke, sabe que o jogador pode passar, de repente errou a movimentação, o Taco vai tentando trocar de lado, com alguém na Smoke, deixou os três jogadores passarem, mas faltou um pouquinho de comunicação, mas o Otaku estava ligeiro com isso, porque ele esbarrou, na hora do pulo, então o Doce já derrubou os jogadores, agora tudo nas mãos do Nitro, ele tem que chegar levando dois jogadores, pelo menos, dois jogadores muito ralfados, jogar de WP para ele, não é interessante, o único jogador que ele pode levar de WP, é o Hobbit, e depois tem que puxar o pessoal lá na mão, tem que ser uma inteligência nesse momento, mas ele não tem essa informação, uma situação de justiça, bastante desconfortável para ele, é o último round da partida, ele vai ter que tentar de qualquer jeito, vai fazer a pior decisão possível, que é jogar no espaço, que ele não tem uma chance de erro, o Adrien tendo um bom, vai estraifando aos poucos, não pega essa informação, o Nitro vai tentando fazer, desceu, já encontrou aqui uma fama, mas começa muito bem levando o Adrien, sabe que o Hobbit tem pouca vida, e é pego de lado pelo Hobbit, porque o doce deu pista, então o game te faz o sexto ponto, e dá uma segurança aqui, nesse half, que começou muito bem, aqui o BitLig já abriu um 8x3, e aí acaba fazendo apenas, top 6. Um detalhezinho interessante desse round, o Adrien, ele entendeu, que ele não errou o pulo, ele entendeu que o Taco, estava ali pelo fundo mesmo, os outros jogadores, passaram na smoke, mas o Adrien ficou ligeiro com isso, e acabou punindo o Taco, a movimentação do Taco, foi realmente interessante, foi inteligente, ele estava de CZ, não era uma arma perfeita, para ele segurar esse tipo de avanço, ele ia tirar no máximo, o jogador e ser trocado, então ele fez realmente, uma decisão interessante, mas depois, acaba, complicando, a situação, porque o Adrien, segurou o Taco, e o doce desceu a lista, o doce estava no fundo também, conseguiu fazer uma abertura de bomba, excelente. Bom, 9x6, segundo half, começando, e agora a gente vê ali, os Twists e o Nitro, sendo suporte da equipe norte-americana, e o SISD, sendo suporte da equipe kazak, vamos que vamos, recebe uma flash no Olaf, ali o Hobbit, para dar um clear, mas não consegue encontrar ninguém, ainda se mantendo no meio da posição, tem uma smoke, e o Team Liquid, para incomodar, o Hobbit, dá algum dano no Nitro, mas a passagem aqui, pela região da queda, é o Taco, o Nafai, e o Elite fazendo a abertura por aqui, quem chama a responsabilidade, é o Taco, pega um jogador muito cego, consegue bater ele, é trocado na sequência, mas esse do Liquid já dominou muito espaço, o Nafai errou nos disparos, não é interessante para ele, meu Deus do céu, que pinou a equipe do Gamet, agora uma situação sozinha para o doce, ele tem um x2, enquanto eu falava, a lista caiu, uma troca muito negativa, para a equipe do Game of Sports, o doce, vai encontrar dois jogadores, consegue arrafar muito bem os dois, os dois jogadores vão jogar agora, juntinhos, como tem que ser, mas o doce, tem uma situação muito favorável, para ele não precisa mais encaixar, a gás, ninguém contra os dois jogadores, o Twitch vai dando pista por aí, sabe que pode ser encontrado de lado, agora vai dando pista, e o doce, vai tentando encaixar os disparos, para cima dele, vai tentando encontrar o Defuse, e encontrou, agora o Defuse ali do Seas, para tentar fazer a passagem para o Homem, essa é uma situação muito favorável, para ele, tem um twist ali por dentro da capela, tentando marotar, pode ser uma situação bastante favorável, vai ouvindo o doce, fazendo toda essa passagem, aqui no meio, daqui no meio, já tomou o HS ali do Homem, tomou uma da benção do Nitro, uma situação bastante desconfortável para ele, os três jogadores muito ralfados, quem acertar primeiro, pode levar e brilhar, o doce tem apenas uma chance, para brilhar, enquanto o Liquid tem duas, então vamos que vamos, se o doce morrer, já era esse round, já é encontrado pelo Nitro, que acerta o segundo HS, e faz o décimo ponto do Team Liquid, um round muito bagunçado, e o Gambit, apesar da ideia interessante, não consegue segurar a bronca, e o pistol round da segunda metade, é backup do Team Liquid, o galera está falando que prefere o XRM, o XRM entra na sequência, para narrar o jogo do SK Game, eu também prefiro o XRM, o XRM é o melhor narrador do Brasil hoje, não por entender do jogo, mas por narração mesmo, é absurdo a emoção que passa esse menino, vamos lá, doce aqui pela região desse cara verde, mirando essa passagem, enquanto tem um taco ali, tentando beitar os jogadores, fazendo um pulinho, dizendo que caiu no queda, pode ser me deixando a flecha por ali, pela região da janela tem um CISED, marcando ele, e lá no meião, o Elige deu um combate inicial no Docia, mas nenhum dos dois jogadores se encontraram, o que vamos, 50 segundos de round chegando agora, quebrou o Team Liquid, já programando, pelo menos uma passagem aqui, para o bomb site da B, exatamente onde tem só o Adrien, então aposta do Gamit não vai ser interessante, o Adrien vai ter que brilhar, vamos ver se o Adrien consegue fazer alguma coisa, vai rolando a entrada para cima dele, tem que encaixar os espaços, não encontrar ninguém, e é encontrado pelos twists, que já põe ali para baixo, agora o backup da equipe do Team Liquid, vai ser bastante negativo, os jogadores já vão encontrando, deixando os espaços nos smokes, e agora a ideia do Gamit é simples, recua e não vamos dar dinheiro, para a equipe do Team Liquid, motivo muito óbvio, que o Team Liquid tem ali, duas submetralhadoras, e dar essa economia de, de início, pode complicar bastante, e vamos, agora encontra ali o Nitro Doce, o Hobbit encaixa no HS, o Elite já tenta descer o spray, e o Hobbit leva dos jogadores, então o Hobbit acaba saindo muito caro, o Elite, não, o Roylid não, o Elite foi de halo, o Hobbit, ia tentando levar o Naf, não conseguiu, acabou, faltou bala na CZ, tem hora que falta bala na CZ também, o pessoal fala para nerfar a CZ, mas está aí o Nerf da CZ, se você errar ali, os sparsos, acaba bala rápido, então vamos que vamos, 11 a 6, mais um Echo da equipe do Gamit, interessante, para a galera que não entende, esse tipo de escolha, de não forçar no segundo round, de CT, é para guardar a economia, acabou estando no mapa, que você precisa de muitas bombas, para dominar o espaço, e quando você joga dessa maneira, é para realmente, segurar, um pouco, a economia, realmente interessante o Gamit, eles que tem uma, uma padrão de domínio, de espaço muito boa, é uma das equipes que eu mais estudo, para montar minhas aulas da Games a car, montar também, estratégia para os times, que eu dou consultoria, aqui no Brasil, vamos lá, agora é pressionado pelo Lof ali, a equipe do Gamit vai fazendo a pressão, o Nitro é encontrado pelo Lof, não consegue ralfar ninguém, mas o Twitch já chega por ali, tentando marcar esse possível avanço, do, sei lá no meio, é pressionado pelo Nutfly, e o Bomb da A caiu, então agora a equipe do Gamit, apostou no Bomb Site da B, o Liquid foi para o Bomb Site da A, mas a posse de gente não funciona, olha só, o Twitch já encontra ali, três abates dentro da queda, vai procurar o quarto, encontrou e acerta, uma balaça, para cima do Sinzer de, pelo amor de Deus, o que que jogou esse Twitch agora? esse cara perdeu para quem e por quanto? se não me engano foi, foi 16 a 12, eu tenho quase certeza que foi 16 a 12, ou 16 a 13, e foi para o Nip, esse cara que joga na sequência, aí com a narração do monstro, Shurumonster, Shurumonster, no caso, XRM, vamos lá, doce sendo pressionado pelo fundo, vai deixar o Molotov ali, para combater essa Molotov dos TRs, que foi feita pelo Elige, que é chegando ali pela região do fundo, o Taco ali por dentro da queda, vai tentando pressionar o Sissed, consegue levar melhor para cima dele ali, pelo menos em danos iniciais, deixa o Sissed com 80 de HP, agora recebe mais Molotov por ali, o Taco já dá o combate, o Sissed já vai ficando bastante incomodado, interessante o Taco dominar a queda, porque ele está de Mach 10, então as instâncias curtas, ele consegue de repente igualar ali, uma potência de M4, foi 16 a 13, a galera acabou de confirmar no chat aí, obrigado, agora o Elige consegue pegar o doce ali de costa, nesse cara verde, vamos fazer a abertura, erro, disparo, pode ser o fim dele, errou mais um disparo, chega por ali o Nitro, encaixando a sequência, uma situação de 4x3, toma na boca também o Sissed, o Adreno leva o Taco ali dentro da queda, mas o Taco segura muito tempo essa rotação, então, esse ponto pode ser bastante interessante, o C4 ficou para trás, o Adreno já vai subindo ali, a região do Morro, vai levando o Elige, o C4 ficou para trás, isso pode ser um ponto extremamente negativo, que vai chegando por ali, é o NaFly, os jogadores do Liquid já dão espaço ali, já dão pista dentro do Bomb, e agora a situação é bastante interessante, motivo óbvio, os jogadores não sabem se está dentro do Bomb, e esteja realmente cravando a mira, esperando o possível erro, então o NaFly pode trabalhar na velocidade, o Adreno vai esperando o erro, sabe que o jogador do Liquid pode estar pelas costas, vai mirando ali, esperando essa situação, deixa uma flecha ali o Nitro, pode fazer a passagem, deixa uma decora, e não encaixou o disparo para cima do Adreno, mas agora já entende, agora sim, a equipe vende completamente um fake para cima do Gambit, e o Adreno vai imaginar que está no Bomb site, vai abrir para cima do Nitro, e toma na boca ali, e agora sim, entendeu o que aconteceu, o Hobbit vai jogando lá para o Bomb site, ainda bem, mas o Nitro tem que dar uma acelerada para lá, porque senão vai se complicar bastante, vai esperando o erro do Hobbit, não sabe se o Hobbit vai jogar o ponto, tenta confundir, mas o Hobbit já ouviu, ele o C4 dando um tique, se levar o NaFly é uma situação bastante favorável para ele, não tendo fio, sei que ele vai de maneira rápida, se encaixar de repente pode complicar, o Nitro vai chegando pela região do Redondo, o tempo vai passando, o Hobbit não vai ter tempo, vai ser pego de lado, e o décimo segundo ponto, da equipe do Liquid acontece, realmente, um detalhe interessante para a galera entender esse ponto, o Liquid dominou o Bomb site, mas o C4 ficou para trás, quando eles fazem isso, a equipe do Gambit não consegue dominar o espaço, de maneira excelente, então ali, o Adrien consegue fazer a passagem para o, para o meião ali, para a região do gramado, mas não é suficiente, para a rampa do meio, e aí ele não pega informação do Bomb, não sabe realmente, quando ele está vendendo uma imagem nas costas, dá a certeza, que talvez os jogadores estivessem cravando a mira, esperando o eu, um esperando o outro jogar, e por aí vai, isso acaba se complicando bastante, aí por dentro da Quero City, encaixa o HS, um tiro no peito para cima do Taco, levando o Taco para o buraco, sem rima, sem trocadilho, vamos juntos, o pessoal está falando 16x4 para o Navi, contra o Renegades, isso é bastante interessante, agora o Navi vai se desfazendo, tudo bem, vai para a base de jogar, esse armamento do Taco, essa situação é interessante, passou por cima ali, acaba se complicando, vamos que vamos, bom, 50 segundos de round, equipe do Liquid Device, preparando para explorar o bomb site da mesa, também justi 3 jogadores do game, de fazer um stack, exatamente pela região do quadrado, vamos ver, pegando informação o Hobbit ali dentro, o Adrien já troca tiro junto, levou o Unido para cima, uma situação bastante complicada, para a equipe do Liquid, vai entrando na mira de todo mundo, eles já levam ali o Moon, o Navi já derruba o Seed, o Navi também derruba o Adrien, são dois abatos para eles no round, chega ali o Doce, chamando a atenção dentro do bomba, e tem o Hobbit, que é encontrado pelo Twitch, que bala do Twitch, para cima do Hobbit, e o 14º ponto de Liquid acontece, apesar do susto, realmente segura a bronca, o pessoal está falando com ele meio rubinho, realmente a gente tem o Observer lá de fora, eu não sei quem é, eu não vou criticar não, está pegando o Masquido, está até importante, eu seria pior que ele, vamos que vamos, lá pelo meio, olha o Moon encaixando, disparo está sendo o Twist, o Twist tinha vantagem, desse pixel, foi realmente uma arrastada, inteligentíssima do Moon, deixando uma flecha ali pelo meio, ele já dá um combate, vai deixando uma smoke ali, para dominar a região no meio, pode deixar o Molotov, na escada verde, mas o Doce está dominando essa passagem, viu a sombra, mas não viu o jogador, então não fazia sentido disparar, nesse momento, o Doce está gravando um pixel mínimo para ele, e olha no fundo, o Moon pode encontrar o espeto, mas encontra só a Elite, e já é suficiente para ele, dá a passagem, mas aí demorou demais, quis virar para a frente de flash, o Nitro ativou o Nitro, um perdão no trocadilho, e consegue trazer a segurança, o Taco vai dominando a queda por ali, fazendo a mesma postura que o Hobbit fez, dominando sozinho, toma uma segunda H.A. no bolso, as H.A.s da equipe do Game, que são excelentes, recebeu uma flash, mas essa flash não foi muito boa, porque o Naf esqueceu de comunicar, para o Taco passar, agora o Taco vai fazer a passagem, encaixa o H.A.s para cima do Seed, então já desmonta muito a defesa do Game de Esporte, sendo jogadores do Bombe Site da B, não deveriam trabalhar por aqui, a equipe do Team Liquid, mas eles não tem o Raio X, da maneira como a gente tem, o Hobbit está mirando ali, a região do escado, o Naf já abaixa o Adrien, então o Hobbit já tem que escolher, para onde vai fazer, olha só a balada do Naf fly, chamando a responsabilidade do Entry, que estava lá na queda, levando doce, realmente, abertura excelente da equipe do Team Liquid, e agora, são nove match points, para a equipe do Game de Esporte defender, e aí se complica, meu querido, a situação vai chegando, de uma maneira bastante complicada, para a equipe do Game de Esporte, vamos ver qual vai ser a abordagem deles, são duas famas, duas UMP, já tem poucos recursos, que já estão sendo usados, para dominar espaço, de maneira mais agressiva, eles optam por jogar recuado, não é a opção mais ideal para eles, só o doce avançando lá no fundo, então beleza, pode até fazer um sentido, uma ponta avança, outra não, mas eles tinham que dar combate, de maneira mais curta, com essas UMPs, Nitro, doce, ali pelo meio, Elige, fazendo a marcação ali, do site da Áustria, os três jogadores, Naf, já se posiciona por ali, vai dar um pezinho, em qualquer momento, para o, Twists, e o Twist, já viu o Hobbit passando, então a transformação, pode ser muito importante, o doce também, já toma um tininho na unha ali, faz apenas nove de HP, e a Molotov, é interessante, para tirar o Hobbit de posição, então a equipe do, do Liquid, joga de maneira, bastante inteligente, porém, a equipe do Gamebit, também está sendo, muito inteligente, de manter a posição, o jogo agressivando mesmo, então a Molotov, beleza, a gente adianta a linha, mesmo assim, e não estamos nem aí, vamos que vamos, taca ali pelo meio, vai mirando a região, da escada verde, enquanto lá pela queda, o Twist é encontrado, pelo Seazid, buscou e achou, o Seazid jogou, da maneira correta, jogando de MP, recebe ali, um tequinho, o Taco, tinha puxado a faca, para adiantar a linha, já consegue fazer a abertura, para cima do Molotov, mandando o manual do Intifrag, recebe uma flash, também na sequência, para abrir a região no gramado, é, abatido pelo Doce, o Doce também abaixa o Nafi Fly, o Nidro consegue trazer o Hobbit, mas o Doce, a derruba o Nidro também, o Doce está aí, imparável nesse momento, é um clutch, muito difícil, acabou não conseguindo fazer o abate, como o Nafi demorou um pouquinho, para fazer a troca, o Doce ganhou bastante confiança, e segurou a bronca, realmente o Doce brilhou, defendendo o primeiro match point, de 9, então agora, são 8, tem uma segurança ali, para trabalhar, vamos que vamos, Taco ali pela queda, vai se acelerando ou não, desistiu da ideia, não vai gastar seus recursos, não faz sentido, ele é o único que tem smoke, interessante isso, a equipe do Liquid, já fez uma execução de smokes, para o Bomb Site da B, não tinha mais tentado a isso, começa a devolver o Murotov, essas smokes não estão sendo bem utilizadas, vão trabalhar no limite delas, deixa uma flecha ali, o Adrien também, se possuindo na região da raiz, é encontrado ali, na região da porta, o Hobbit, o Nidro encontra ele, o Nafi já derruba o Molder, do Bomb Site, tem o Adrien, vai caindo ali, esse o Liquid, vai confirmando sua vitória, o Doce tem uma situação de clutch, muito desfavorável, uma situação de 1x5, o Nidro tem muita vida, aí já começa muito bem, encaixou o HS, para o Nafi, numa balita ali, como a gente fala, usa esse smoke, para ganhar o espaço, deixa uma flecha para cima, vai ter que adiantar a linha, de qualquer jeito, não tem mais bomba, não tem difuso para trabalhar, é uma situação bastante complicada, para o Doce, ele é encontrado pelo Elige, e o Elige, põe ordem na casa, para trazer de volta, e fazer o 16º ponto, finalizando aqui, Liquid contra Gamet, na partida inicial do grupo D, da Dreamhack Marseille.